Você, tá? Ok, gente, ó, ó. Uma faca. Hein? Bora passar no Pix e o outro passa no cartão de crédito, pode ser? Pode, os 10 mil. Não, 10 mil, não, eu não tenho. 10 mil, porra! Eu não tenho, caralho! Você tem! Caralho! Você tem! Bem, fica a dúvida aí, ele tinha ou ele não tinha os 10 mil? Enfim, parece que esse react vai ficar pra outro dia. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo do Felca, já que ele postou outro vídeo falando de novo do cancelamento que ele teve. E parece que ele trouxe muita coisa nova aqui também. O cancelamento do Felca. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas se você fosse assim, me obriga mais. Deram um exposed no Felca. Bom, parece aí que tá tudo um exposed no Felca foi cancelado. O Felca é inimigo. Ismael, Gustavo Lázaro. O Felca é o Felca, o Felca. O Felca foi. O Felca tá assim. O Felca tá assim. Caramba, eu tô no vídeo, eu tô no vídeo do Felca. Eu tô me sentindo o Mike Wazowski quando ele tá na propaganda lá do Monstros S.A. da empresa que ele trabalha. Nesse vídeo eu vou me abrir completamente e ser extremamente sincero com a história. Com tudo que aconteceu. Pra quem não sabe o que aconteceu, esses dias atrás fizeram um post no Twitter. Com o trecho de uma live que eu tinha feito há um ano e meio atrás. Onde eu tava loucão da cabeça, cara. Tava xingando geral, xingando chat, xingando youtuber. Mano, o público gosta disso, velho. Desgraça. O público gosta de desgraça. Você quer beijar minha boca? Mas foda-se, foda-se, foda-se. Cara, Felca, você vai se arrepender. Eu tô chapado, rapaziada. Tô bêbado. É loucão. Na ocasião eu tava cal com a minha ex-namorada. E eu tava bostejando em cima dela também, entendeu? Me ajuda, Elô. Você que é a mina foda aqui. Me ajuda, caralho. Me ajuda, por... Não sei como que faz fechar. Como que eu faço? Nossa, esse extractos vande é o filho da p***, velho. Quase se foder, extractos vande. Eu pareci um porco cheio de lavagem da boca. Não, eu não sei. Eu quero manter a live. Eu tô bêbado, por... Eu bebi uma garrafa de gin. Como que eu abra... Caralho, desgraçado. Beber uma garrafa inteira, mano. Pô, pro pessoal me assistir, como que eu abra uma live? Ô, sua p***, como que eu abra uma live? Eu acho que o único ponto que seria pertinente ter uma discussão, a forma com que ele tratou a ex-namorada dele. Tudo bem que ele tava bêbado, tudo bem que tem um contexto, que ele tinha intimidade. Ainda assim, o respeito. Eu já vi relacionamentos que terminaram por coisas muito mais pequenas do que isso. Porque, sei lá, pode ser que amanhã os sentimentos dessa pessoa sejam completamente diferentes do que aconteceu hoje. E aí, o que você fez hoje não magoa essa pessoa, pode ser que amanhã vire e magoa essa pessoa. Não, como que eu boto a minha transmissão na live? Minha câmera? Minha imagem? Como que eu abro uma live? E a live é aberta, eu falo assim, como que abre a live? Qualquer um que estiver assistindo a live, eu falo assim, cara, que bicho esquisito esse daí. Eu não vou acompanhar isso aí, não. Isso aí dá medo. E daí, o que acontece, cara? Onde que o buraco fica bem baixo? Esse vídeo eu vou falar brincando, mas também eu vou falar sério, tá? A pessoa posta no tweet um link com esse trecho da live e daí a pessoa fala que o Felca tratava a ex-namorada frequentemente dessa forma. Você já começa a perceber a maldade quando o perfil fala assim, e esse exposed do Felca supostamente sendo tóxico barra abusivo com Elô, ex-namorada. Estou chocada. Esse perfil sabia muito bem o que ele fez, tanto que essa conta foi apagada pouco tempo depois do que estava acontecendo. Se eu não me engano, esse tweet pegou acho que 5 ou 6 milhões de views. os tweets da minha ex-namorada que não tinha nada a ver com a paçoca pra fazer realmente uma coisa que eu preciso explicar, cara. Eu preciso vir aqui e falar, entendeu? E a parada ficou estratosférica. Pra quem não lembra, um dia seguinte depois dessa live, é um ano atrás, eu fiz uma outra live onde eu abri explicando toda a situação. Isso aí é público na internet, vocês podem ver tudo aí. Eu queria falar, deixar mais ou menos a Elô falar, porque o que importa é o que ela sentiu. É porque, tipo assim, a gente é amigo e a gente tem intimidade pra falar certas coisas, só que aí a galera que tá vendo não sabe que a gente tem essa intimidade. Quem vê de fora pensa que o cara é um monstro. Bom, lancei o pronunciamento de 10 me explicando tudo. Vou animado ver os comentários, o pessoal fala assim, não vi nem verei. Os caras são ratão, pô. Os caras são ratão, vixe. E aí, olha. Isso quando eu falo, seu problema não é esse, Felca. É Twitter. Eu digo e repito, porque essa galera tem Twitter. Então assim, quem tem curiosidade de ver o pronunciamento, eu vou deixar o link na descrição lá no Twitter. Lá eu dou uma explicada na situação toda. Esse pronunciamento foi feito em conjunto, eu com minha ex, assim, a gente decidiu o que ia postar, o que ia tirar. Eu e minha ex, a gente tá bem. Assim, a gente conversou o dia de postar o pronunciamento, ela veio falar comigo, eu fui mandar mensagem pra ela, a gente deu uma ideia, então assim, ah, como que você tá, que não sei o quê, se você tá bem. Mas, vou falar aqui no vídeo também. Bom, agora vamos falar sério. Eu pretendo ver todo o cancelamento ser o mais sincero possível com a situação. Eu vou contextualizar tudo e tirar cada dúvida que foi levantada. Acho que a coisa mais importante de falar primeiro é sobre a live. Elô, eu abri live ou não? Me ajuda, Elô. Você que é a mina foda, que me ajuda, caralho. Eu não sei como faz, fechar. Mesmo ele bêbado, tratando a menina desse jeito, dá pra perceber a admiração que ele tinha por ela. Principalmente quando ele fala, porra, você que é a menina foda e tal. É pra abrir sim, como que eu abro live? Me ajuda a abrir live, por favor? Pro pessoal me assistir? Como que eu abro a minha live? Ô, sua puta. Como que eu abro a minha live? Como que eu abro? Foda-se, mano. Eu te amo. Pois é, cara. Essa live aí, o que eu posso falar? Vamos lá, começa que eu sou fechado pra caralho. Então eu não falaria eu te amo publicamente. No privado, claro, eu falava todos os dias. Porque eu não queria que a galera soubesse que a gente namorasse. Eu sabia que se a galera soubesse que a gente namorava, ela ia sobre a hate. E todo mundo ia atacar ela. E foi justamente o que aconteceu. Isso era conversado. A gente tinha conversado milhões de vezes. Ela tinha concordado com essa decisão. Xingar? Jamais. Até porque eu menti. Porque se eu mentir, a verdade vinha à tona. Ela pode vir e falar, não, ela chegou e mandou calar a boca várias vezes. Não é o que acontecia. Mas isso tudo eu tô mostrando pra vocês porque eles não vão mostrar no post do cancelamento. Não foi mostrado. É óbvio que não. A intenção do cancelamento é justamente essa. É cancelar você. A pessoa que fez o post, ela fez propositalmente com essa intenção. Ela omite fatos que são extremamente importantes pro entendimento do contexto e posta só a problemática. E posta na pior rede social possível. Onde as pessoas sempre querem dar a opinião da pior forma possível. Charo, só a parte que eu tô colérico. Eu me ambiantei pra mostrar que eu tava louco. É importante. Eu não tava só revoltado. Tava revoltado e burro. É importante mostrar. Essa mídia não mostra. Nem fudendo. Passando desinformação. Tem a live que eu fiz um dia depois dessa. Isso aí tem dois anos atrás, tá pessoal? Tem na internet. Eu falo meu ponto de vista. Eu tô com a pessoa do meu lado também. Ela fala tudo o que ela precisa falar. É porque nem só vocês sabem o que acontece na frente da câmera. Mas vocês não sabem o que acontece por trás. E eu sei o quanto ele ficou mal. E nem foi por causa, tipo, dessas coisas terem acontecido pro público. Foi por causa das coisas que ele falou pra mim. Então, assim, ele se desculpou um monte, assim. Pra pessoa que ele tinha que se desculpar, ele se desculpou. Então, tipo, meio que tava tudo bem. Até a pessoa vir fazer o post. Todo mundo ficou preocupado. Vinha a gente falando assim, Felco, o que você tá fazendo? O cara desliga a live. Eu ia lá, mostrava. A pessoa falando, falando assim, Ai, que babaca. O que você tá me falando pra desligar a live? Vamos atacar. Vamos atacar. Esse extractos vande é um filho da p... É, velho. Vai se f... Dei, extractos vande. É um otário. Meu irmão, é que engraçada a carinha dele. Olha a foto dele. Ele mostrava tudo, entendeu? Mostrava a conversa dos caras. Felco mostrou a conversa de uma espada de gente aqui, ó. Amor. Eu acho que aqui, ele já entregou que namorava a menina. Quem pegar, pegou esse daqui. Aqui ele já mostrou. Esse comentário é super legal, olha só. Álcool até certa quantidade não deixa ninguém consciente. Ele sabia muito bem o que tava fazendo. O que aí da pessoa não abaixa quando bebe não, pô. Daí ele completa embaixo. Sei que muitos de vocês são crianças de menores de idade e nunca beberam porque não podem. O papai e a mamãe não deixam. Mas é basicamente isso aí. Caralho, tem que ser muito desgraçado pra comentar um troço desse. Puta que pariu. Puxa, eu concordo com você, cara. Mas a questão é que eu nunca xinguei a minha ex daquela forma tirando esse episódio. Isso era completamente fora da realidade do nosso relacionamento. O Selby deve sentir muita inveja do Felca. Ele deve pensar Pô, é assim que o meu relacionamento tinha que ser, ó. É desse jeito aqui. Vim em casa, eu chamei ela pra vir pra gente conversar. Ela falou assim Meu, você tem noção que você me xingou? Eu falei assim Meu Deus, é verdade, eu te xinguei, cara. Porque era completamente fora da realidade do nosso relacionamento. Até que por isso que eu pedi desculpa pra ela e pra mãe dela no dia. Então eu concordo, cara. Imagina o cara chegando na sogra dele. Então, sogra. Eu xinguei sua filha de puta numa live cheia de gente. Imaginando a sogra dele ouvindo isso e o que ela respondeu pro cara depois. Não tem como dizer que não foi um episódio isolado. Eu estaria mentindo, entendeu? Mas posso cravar aqui até pra uma transparência com quem gosta de mim, quem me segue. Que não era essa forma que eu tratava a minha ex-namorada no nosso relacionamento. Que bom, né? Que bom, que bom. Agora, eu também vejo muita gente me defendendo. Falando assim Felca, Deus tá contigo. Fica bem, cara. Não se mata, não. E tudo mais. Não precisa me defender, não. Não precisa me defender, não. Se junta com os outros pra me cascar na cabeça. Não tem problema. Conversa com alguém que tá precisando perto de você. Usa seu altruísmo pra alguém que tá precisando mesmo, entendeu? Tu já sofreu bullying? Já te isolaram? Cara, se você sofre bullying no colégio, tu aguenta com o que é que... Não, eu era bullyingador. Eu preciso te dizer é tão terrível quanto parece, sim, cara. É tão terrível quanto parece. Não é frescura, não, cara. É a pior merda mesmo que pode acontecer isso daí, cara. Pô, já me trancaram no banheiro e já me espancaram. Quatro pessoas, entendeu? Me chutando. E eu... Por que que eu tô rindo disso? Caralho, mano. Aprende a porra na defesa pessoal, cara. Não é difícil, mano. É óbvio, né? São quatro contra um. É. Ou sei lá, você pode tentar andar com uma faca, com um taser, com um soco inglês. Eu era alto, mas era um pavio. Não comia cancelamento, pô. Eu fecho a porra do notebook e acabou o cancelamento, pô. E aí? Eu não cabo a internet, velho. Cara, eu agradeço a preocupação mesmo pra quem se preocupa porque muita gente fica muito preocupada, mas não precisa se preocupar, não. Não quebra a cabeça, não. Você que sofre bullying, você tanca qualquer cancelamento, cara. Você pode ter certeza disso. É a pior merda, cara. Cara, se você tá inserido, cancelamento, ele não é nada perto de bullying. Pelo menos o bullying real. O Felco falou que ele tem, eu acho que 26, 25 anos. Basicamente da minha geração também. Eu acredito que o bullying que ele sofreu, talvez deva ser parecido com o bullying que eu vi. Então, era uma parada pesada. Não é igual ao Roll hoje em dia. Qualquer coisinha. Ah, é bullying. Ido nessa situação, é a pior merda mesmo, cara. Agora parece terrível, mas se você sobreviver, você fica mais forte. Torcer pro pessoal não distorcer isso daqui pra falar assim, que o bullying é necessário. O Felco disse que o bullying é necessário porque o bullying torna as pessoas fortes. Pô, também não é muito bem por esse lado, né? Próxima questão. Lembra que eu falei que a pessoa postou junto com o trecho da live alguns prints de tweets que minha ex fez? Tá aqui, ó. Se ex fosse bom, não era ex. Daí na mensagem tá escrito. Eloísa, você nunca vai ser amado como eu te amei. Cara, sendo sincero, pra mim isso era uma questão de intensidade. Não de, nossa, você não merece ser amado. Pô, que besteira. Claro que não. Eu tava com falta dela e fui nesse dia falar com ela. Eu fui falar, nossa, o quanto eu gostava dela, o quanto que eu queria que ela voltasse a falar comigo, o quanto que eu sentia falta. Bem melodramático mesmo. E numa dessas eu falei, pô, ninguém vai te amar como eu te amei. Porque eu te amo muito. Mas aí que tá, se você fala uma coisa e ninguém entende, o tom que você quer passar talvez seja a culpa de quem falou, meu. É, o Robinho que o diga, né? A menina, sei lá, falou pro Robinho, não para. E ele entendeu, não para. Só que tinha uma vírgula ali no meio. Por isso que eu tô rindo. Eu terei aí. A mina tava extremamente embriagada, nem ninguém soube. Eu conversei com a Mês pra postar o vídeo do pronunciamento e eu tinha reservado um tempo no vídeo pra falar sobre a traição. E ela falou pra eu remover a parte porque ela não queria falar sobre o assunto. Mas como isso tomou uma dimensão enorme, eu preciso vir aqui explicar. Outra coisa que eu tô linkando é com traição, falando que eu traia ele. E aí, será que o Felca traiu ou não traiu? E não houve traição durante o nosso namoro. Não houve. A história desse print é muito simples. Ela fala, tô triste porque sou muito mais corno do que pensei. E eu falei com ela depois desse tweet. A gente conversou. Ela falou, queria te perguntar uma coisa. Você ficou com alguém durante o nosso namoro? Eu falei, não. Definitivamente não. Você tinha acesso no celular, te mostrava meu Instagram, minhas DM. Eu não sou do tipo de pessoa que fica monitorando rede social, celular de parceira porque existe algo chamado confiança. E a partir do momento em que eu confio em alguém, não tem necessidade de você ficar sempre em cima vendo o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu acredito que quando alguém fica honesto de ficar vendo as coisas, vendo conversa, vendo celular, vendo tudo, tem uma certa insegurança ali. Se tem insegurança, tem um motivo pra que haja insegurança. E como confiança é a base pra que um relacionamento dê certo, é difícil de que um relacionamento que não tenha isso realmente vá pra frente. Ela falou assim, ah, é que veio uma menina de chique-chique Bahia falar que você ficou com ela, que não sei o que. Eu falei assim, caralho, do nada. Ela falou assim, ah, então tá bom. Só que daí o tweet já tinha sido feito. Eu ainda não sei o que é, ela falou assim, ok, entendi. Aí já era, a menina já postou o bagulho e aí como é que vai desmentir isso pra internet inteira, né? Deu até eu explicar eu sou o Neymar. Eu sou o Neymar, eu sou o Cássio. É Cássio, é Neymar, quem mais que vai ser agora? Porra, eu sou todos jogadores? Tanta raiva que o pessoal tem de mim, uma hora eu saio na rua e vou ser o Pelé. Agora, quando nós tava ficando, eu e minha ex, uns três anos atrás, no comecinho que eu conhecia ela, eu fiquei com outras meninas. Mas ficou uns três meses mais, eu pedi ali namoro, Pessoal aí achando que eu tenho associação com o Neymar e cheques árabes. Não tenho arém? Dono de vários aréns estimuladamente, escondido? Nunca trai ela no nosso namoro, não, isso não aconteceu. Eu só desmenti pra ela e agora eu tô desmentindo pra vocês. Ela mesmo disse que tava chateada com a situação, que isso afeta não só a minha, afeta ela também. Afeta geral na história, né? É pegar meu cozinho e virar do avesso e fazer dele um brócolis. Só que no meu caso, meu cozinho é minha vida e o brócolis é o exposed. Deixa ela seguir a vida que tá todo mundo fudido, essa é a verdade. Só da gente nascer a gente começa a se fuder já, não é verdade? Também eu tava no outro da minha mãe. Quentinho bagarai. Mas no Twitter que colocaram, a sorte dele de verdade é que eu não quero falar pelas merdas que ele fez. VSF, só tomo hate e o tóxico foi ele e no final quem toma hate sou eu. Bom, esse tweet, ela publicou no momento que a gente tinha anunciado o término, eu falei pro pessoal que terminamos e como uma parcela do meu público é bem alvoroçada, eu já sabia o que ia cascar na cabeça dela. Só porque terminamos. E fiz um vídeo onde eu falei pra não hatearem ela. E postei em tudo, cara. Segue o trecho aí. Olá, pessoal. Eu fazendo esse vídeo pra pedir pra que vocês não vão encher o saco dela. Depois desse vídeo o que aconteceu? Hatearam ela. Igual fizeram comigo, enfim. Internet, né? Cês manja. Eu vou comer... Não adianta mesmo que ele fala que as pessoas não hatearem a menina e as pessoas vão lá hatearem ela. Eu tentando apoiar ela nunca diminuir a aparência como é praxe de um relacionamento. Ele parecia só da minha, cara. Ela falou que ia fazer faculdade, eu fui no primeiro dia de faculdade dela pra ficar com ela. Quase fiz cocô nas calças porque eu tenho fobia social. Pra mim, faculdade eu preferi pro inferno. Mas faz resolver com o diabo. Não encher o saco dela, eu podia falar o que quisesse. Muito pelo contrário, se ativava ela fazer amigos, ter mais uma rede de confiança, um círculo de amizade. Nunca quis deixar ela sozinha, ter só eu. Pelo contrário, eu chegava lá a crimejar os olhos quando ela falava que fez amigo na faculdade. Nada de ciúmes, até demais, assim. Eu já cheguei a ponto de buscar ela na balada com as amigas solteiras porque, entendeu? Ainda pedi pra ela me trazer um lanchinho lá que eu sei que serve um lanchinho bão na balada. Uma batatinha. Então, assim, foi um namoro de dois anos. Seria injusto eu vir aqui exaltar as coisas ruins que ela fez por mim. Não tem porquê também. Tem coisas boas que ela fez pra mim. Quando a gente terminou foi cada um pro seu canto. A gente conversou super resolvido. A gente terminou muito bem. Eu aceitei, não fui encher o saco dela. Não teve obsessão, perseguição. Aí depende muito o que seria perseguição. Pode ser que no nível de algumas pessoas só você mandar mensagem ou você tentar ligar ou tentar conversar. Isso pode ser perseguição. Mas, pra algumas pessoas isso não é perseguição. Sei lá, você ir frequentemente na casa da pessoa tipo, muitas e muitas e muitas vezes você invadir a casa da pessoa você perseguir a pessoa no trabalho. Isso seria perseguição pelo menos na minha concepção. Mas sei lá também pode ser que o nível de tolerância de algumas pessoas pelo menos da maioria delas foi de que o Felca ele não foi tóxico de que ele não foi perseguidor ou de que ele não aceitou muito bem o término do relacionamento. Agora você não terminou comigo. Então, poxa, seja feliz. Entendeu? Que bom. Obrigado por ter partilhado a vida comigo. Foi o que aconteceu. Então, eu e o Felca a gente não tá mais junto. Tá bom, tá tudo bem. Tá todo mundo bem. Tá de uma paz. Ai, nossa, não durou nem três meses. A gente durou quase dois anos, tá bom? Enfim. É um namoro long, entendeu? É um eterno dialogar e corrigir. Mas não é preto no branco definitivamente. É um tweet que eu acho que ela não faria se ela não estivesse nesse contexto de estar no olho do furacão sofrendo hate. É meu palpite. Óbvio que tudo que eu falei tá empanhado no meu ponto de vista. Eu não consigo falar algo que tá fora da minha vivência natural de ser humano. Mas eu tentei ser o mais sincero possível durante toda a situação. Até que a minha ex viu o pronunciamento e falou assim tudo bem, pode postar, etc. Quando você vai postar, ok. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal nem queria expor ninguém muito menos meu ex-relacionamento. É uma situação mais gosta. Mas olha tudo isso, cara. Olha a situação onde eu me encontrei. Cadê o próximo aqui? Acho que é isso, né? Foram todos os prints? Todos contextualizados pra vocês? Eu tô brincando aqui tentando levar no humor mas a situação é super séria, tá, pessoal? Envolve vidas reais. É uma exposição de duas pessoas de um relacionamento inteiro. Muita pessoa comentando sobre o seu relacionamento é uma sensação esquisita pra caramba, entendeu? Ninguém tava lá mas todo mundo fala com tanta autoridade, cara. É esquisito pra caramba. Chega na minha ex e fala você não merecia o Felca porque não sei o que que não sei o que lá. Daí chega em mim e fala assim você não merecia a sua ex porque não sei o que que não sei o que lá. Porra, mas eu entendo. Se eu tivesse que lidar com o Enem no fim do ano eu ia ficar o dia inteiro xingando o casal. Ia pegar logo o Cossielo com a Tatá. Nossa, mas o quanto que eu ia estourar aquele casal? É muito mais gostoso. Puxa. Agora, outro comentário que estão falando muito é se eu já aprendi a abrir a live. Em todo lugar que eu vou vejo gente perguntando se eu consegui abrir a live se eu aprendi a abrir a live. Bom. Eu só quero falar que eu aprendi. 31 do 3 às 18 horas. Tem muita coisa que daria pra conversar a respeito de como você se relacionar com outra pessoa e de que influencers que sempre expõem os seus relacionamentos eles acabam sofrendo de alguma forma. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar seria a Ju e o Gabs. Vou deixar logo de cara aqui que eu gosto do trabalho do Gabs eu também gosto das lives da Ju mas sempre que eles mostram pras pessoas que eles estão juntos ou de que eles são um casal inevitavelmente eles acabam sofrendo hate no Twitter. Óbvio, né? Sempre tem que ser no Twitter. Inclusive, recentemente teve um cara que fez uma montagem com a Ju pô, montagem super maldosa. Muitas coisas que só de você expor que você tem um relacionamento isso já abre brecha pra que as pessoas fiquem em cima. Agora, pensa um pouco. Imagina que bosta é você ter que regular a sua maneira de viver porque outra pessoa de fora da sua bolha fica enchendo a porra do seu saco. Enfim, esse é o vídeo de hoje tem muita coisa aqui que eu queria falar mas eu acho que não vale a pena. São só coisas de alguém que teve um relacionamento e não deu certo e que se identificou um pouco com o Felca. E é isso. Dá um like e se inscreve.